O novo ensino médio está suspenso por 60 dias em todo o país. A suspensão foi decidida depois da consulta pública feita pelo Ministério da Educação para avaliar e reestruturar o novo ensino médio. A medida também atinge o Enem, que seria atualizado a partir das mudanças curriculares. Segundo o ministro Camilo Santana, os avanços no cronograma de implementação ficam suspensos até que todos os envolvidos discutam as mudanças que devem ser feitas. Alunos, professores e entidades têm criticado o novo ensino médio, como, por exemplo, a dificuldade em aplicar o projeto por conta das desigualdades entre escolas públicas e privadas. A implementação do novo currículo começou nas escolas no ano passado. As aulas com itinerários formativos se mantêm até que o MEC defina os próximos passos das alterações previstas.